E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 online com mods E como a Rockstar não lançou nada de coisa no Halloween, a gente vai improvisar aqui e jogar um mapa com mods de Zombie Evil Claws, ou seja, palaços zumbis Um salve pro Matheus, Luca, Gerson e Killer Shadows aí, muito obrigado pela participação e muito obrigado a você que está aqui assistindo mais esse vídeo Tá descendo ali, dando seu joinha, seu favorito, porque você sabe que vai ser legal, né? Pois é, eu tô ligado Pessoal, mapa com mods, Zombie Evil Claws, palaços zumbis, palaços zombie Evil Claws, palaços zumbis do mal Arma restrita começa com um galão de gasolina, vai ter algumas arminhas bostas aqui O nosso objetivo, tá, tem Molotov, beleza, o nosso objetivo aqui é roubar o carro da polícia, né? O ponto O barulho é assustador, né, velho? Caralho, que deixadas eu com faca, que corno Meu Deus, os zumbis palhaços estão aqui, velho Caraca, eu vou correr Beleza, o objetivo é isso aqui, ó Consegui colocar fogo no cara ou não? Ai, 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 tô apanhando pra caralho Puta que pariu, morri Caraca, mano, ele vai pegar o carro Ferrou Meu Deus do céu, já vai acabar já a missão, meu Deus Alguém pegou o carro, a gente tem que pegar o carro antes do cara ali, velho Ah, ele tá passando com o carro, não Não, o cara já vai ganhar Ah, palhaço, zumbis Socorro Ah, mano, o cara já pontuou, cara Eu preciso ir lá roubar o outro Mas os palhaços estão atrás de mim Ah, eu dei o palhaço Vocês têm medo de palhaço? Eu não tenho medo de palhaço Mas dá medo, né, palhaço, a maioria da galera tem medo Ai, sai daqui palhaço Pé de cabra, vambora, vai Sai palhaço Meu Deus do céu Quem coloca palhaços no mapa? Isso aqui não é brincadeira que se faça Ah, não, o cara vai pegar outro carro ali Nem sei o que, acho que é o Killer Shadow Não Me dá o carro Sai desgrama Me dá o carro, Luca Filha da puta Ai, ai Nossa, ele vai me matar Ah Ai, ai Mano Os caras estão se unindo pra me matar, velho Ferrou, eu não tô fazendo estratégia com o meu brother ali A gente não vai ganhar nunca Tá, agora dane-se o carro Ele já vai entregar, ele já vai fazer o segundo ponto Eu vou tentar passar Então pessoal, esse é o mapa, o link vai estar na descrição O objetivo, como vocês puderam ver É roubar os carros E sobreviver ao ataque dos zumbis palhaços Ó, o Gerson tá ali comprando a treta, velho Tá, ele pulou pra um lado, eu pulo pro outro Vambora, vai Ele tá vindo me bater, velho Que raiva Sai do meu pé, chulé Ali ó, carro da polícia Puto palhaço Sai palhaço Caraca, eu preciso ser muito rápido pra roubar esse carro da polícia, velho Senão o Gerson vai me arrebentar Ah, não Ah, o cara me deu uma porrada, malandro Porra Ah, isso foi mó errado, hein, velho Caraca Ah, isso foi muito errado, velho Sério, sem maldade Foi muito errado Ah, não é possível que eu não matei, mano Não sobrou tiro, né Ah, os caras já pegaram três caras de polícia Vai se ferrar, velho Sem chance pra mim Ai, filha da puta Ai, o killeiro Vou morrer Puta merda Morreu os dois Caraca, mano É um hit e uma morte, moleque Tá foda isso aqui Eu não tô conseguindo fazer nada Mas não é pra legal, velho Porque em meio a esse caos todo, né Clássico do GTA Tem palhaços assassinos tentando matar a gente Isso deixa a coisa um pouquinho mais interessante, né Vamos tentar novamente ali Eu tô vendo granada por aqui Tem faca Tem granada, velho Tem granada ali, ó Granada que é essa aqui? É de gás? Acho que é de graça Ah, que bosta Gás da climogênio Isso aqui era granada decente, mano Eu não gosto dessa granada aqui Eu nunca matei um cara Tipo, que não estivesse zoando Com essa granada bosta aqui Ó o Killer Shadows vindo ali já Eu vou correr aqui Deixar a bomba no caminho Cadê? Ai, ai Ai, nossa Tomei uma... Mano, caralho Eu entendi esse mapa só pra ser triturado, né, velho Não tô conseguindo fazer nada Eu precisava, pelo menos, roubar um carro Pegar uma arma Aparentemente no porta-mala do carro da polícia Tem arma, velho Eu tava na descrição que tinha arma no porta-mala do carro da polícia Mas como é que eu abro o porta-mala do carro da polícia? Eu não sei Vamos tentar Sai, palhaço Caralho O cara é chato, mano Ah, já era os caras Ah, mano Nossa, foi muito bosta essa Eu me dei muito mal Mas beleza Mas legal o mapa O importante é que o mapa é divertido Vamos ver se o pagamento dele é bom Normalmente as missões, assim, pagam bem Ah, deixa eu matar Ah, mano O Killer Shadows tá vindo aí Ah, mano Caralho Shadows, maldito Para de me matar Tô fazendo nada Tô conseguindo jogar, velho Travei Travei Ah, aqui ó O Killer Shadows aqui Ah, não Fudeu Mano, não acaba a munição Eu peguei essa porra com nove tiros O Killer Shadows pegou com cinquenta, velho Caralho Vamos lá de novo, velho Ah, mano Já ferrou tudo, já Já não tem nem chance Os caras já fizeram quatro a zero, já Deixa eu pegar a faquinha aqui E vamos pra cima, né Puta, mano Os palhaços tão arrebentando a gente Olha o monte de palhaço morto Meu Deus, velho Que cena horrorosa Esse mapa é perturbador, né Toma facada, palhaço Cadê o carro da polícia? Não tem mais carro da polícia? Ué Ali Tá, tem um brother do meu time vindo aí Ah, o Gerson tá ali já Ferrou Ah, entrei pelo lado errado do carro Já me ferrei Ah, mano Ah, mano O jogo não colabora, malandro Vai, palhaço Mata ele Mata ele, palhaço Ah, galera Oh, é errado isso aí, hein Eu entrei antes no carro A prioridade tinha que ser minha Ah, GTA GTA Você só me trola, rapaz Mas o mapa é muito bom, né, velho O local escolhido foi bem legal Os acampamentos aqui são bem dark, né E aí você tá sendo atacado por palhaços zumbis Caralho Matar o Gerson aqui Ah, mano Eu não consigo dar uma facada decente nos caras Aê, filha da... Ah, não Desviou Mas foda-se Ai, ai Sai, palhaço Ele me pegou aqui Agora ferrou Mata o palhaço Matei o palhaço Matou outro palhaço Ai, tomei Eles não tem nada de zumbis, esses palhaços Ah, tal de palhaçada, viu Badonts Caraca Eu não vou ter como fazer isso, não, mano É muito osso E pior que o jogo dá esse galão de gersonina bosta pra gente Eu não sei pra que isso, mano Olha, lá veio o carro da polícia, ó Cadê o carro? Não, tá ali, não Demorou Vamos correr, vai Foda-se tudo Ignora tudo, vai Vamos pegar o carro da polícia Vamos fazer pelo menos um ponto pra não ser de zero Pra não ficar feio Sem carro pra cá Sem carro pra cá Cadê o carro, mano? Não tem carro Tem carro normal ali, mas não tem carro da polícia Deixa eu pegar o carro normal mesmo Vamos lá Vem carro Cadê o carro da polícia, gente? Facada Ai, desgramento Ai Sai, palhaço Nossa, essa facada na cara, hein Meu Deus Caralho Cadê o carro, mano Da polícia Ferrou, mano Os palhaço Os palhaços estão atrás de mim, velho Pra você ficar pulando a seca pra se ver do palhaço Ai, gente Que porcaria, viu, velho? Eu tô perdidão aqui no mapa Deixa eu... Facada O que eu peguei ali? Aê, garoto Aê, garoto Ai, ai Sai Ah, não Eu morri, velho Eu com a arma Eu morri Que os palhaços desgraçados Eles me atrapalharam, mano Ah, não é possível esse jogo Sério, velho Eu sou muito ruim Não é possível Não é possível Tudo bem que meu time tá com um a menos, né Vamos começar a chorar aqui Pra ver se o pessoal pensa que eu não sou tão ruim O meu time tá com um a menos É desvantagem Toma, filha da puta Nossa, aquele achado Eu te matei pelo menos uma, né Eu desgrama Vamos no outro, né Vamos no próximo Ó, o carro já tá vindo já O cara vai tentar pegar Não vai conseguir Boa, Matheus Deixa eu matar ele Vai, só pelo hobby Ah, não Não, o Lucas chega Não O Lucas me pegou distraído Boa, palhaço Vai, palhaço Pega ele, palhaço Pega ele, palhaço Tchau, mano Demorou Tamo com tiro pra caralho Ainda vai ter palhaço com sua porra aqui Deixa eu ficar correndo em círculos aqui Porque os palhaços me protegem Os palhaços são meus amigos Vem, palhaço Ali, ó Outro carro da polícia ali Vai dar pra fazer mais um ponto Sai, palhaço Desgraçado Demorou Mais um carro da polícia aqui, ó Vamos lá Ó Peguei o palhaço com a porta ali, ó Bora-se embora Ah, filhão Uh, quase atropelei, velho Vamos lá Ele vai ficar lá pra pegar o próximo carro Eu não vou deixar, não Eu vou voltar Matei Atropelei Atropelei Vai, 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 vai Vai, termina de matar Termina de matar Termina de matar Não, 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 o Luca tá ali Ai, 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 meu Deus do céu Caraca, mano Ai, ai, eu tô levando um tiro, velho Caceta Tem outro carro ali, ó Mas não é da polícia, não Boa, matei um Palhaço morto Deixa eu dar a volta por aqui Foda-se Eu vou ficar o carro da polícia, velho Agora vamos lá, vai Ah, desviou Leva os palhaços Cadê o lugar que eu tenho que entregar o carro? Tinha que ser por aqui, né? Onde é que eu entrego o carro? Eu não sei É, na base azul ali, ó Cadê? É aqui, ó Saí Ué, não foi? Boa, entreguei Ah, tomei coronhada Ô, desgrama Ele vai ficar com a minha munição, velho Que merda Eu tava mó bem, mano Tava com bastante tiro Ah, ainda tenho bastante tiro Beleza, vamos lá, vai Caralho, mano Apocalipse zumbi Qualquer arma, né Serve muito Boa Já morreu os dois aqui, ó Vamos pro próximo Olha o Luca tentando ir lá pegar o carro Eu não vou deixar, não Vamos lá, palhaços Pegue ele, palhaços Preciso só pegar ele na mira aqui, ó Ah, ferrou Deitei um Deitei os dois Tchau, tira só o cadáver daqui Nem ficou o cadáver Bora, acelera Acelera, Patfield Acabar aí, Matheus Ah, agora eu vou pegar o killer aqui, ó Ah, peguei o killer Beleza Nossa, que mapa da hora, velho Agora bora entregar esse carro, vai Tem que ver se vai ter espaço, né Porque os outros dois já ficaram amontoados aqui, ó Ah, vai acabar Mas foi legal, mano No final eu e meu time ali começamos a virar o jogo Mas foi muito louco Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de avaliar E jogar o mapa O link vai estar aí na descrição, beleza? Vamos lá pra cima dos caras ainda Não vamos desistir, não Vamos matar mais alguém ainda Aí, ó, o Luca Vestei me chamando de patife Ah, tá Todo mundo me matou Ele brincou de me matar Ah, sai palhaço Olé 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 Ah, sai palhaço Muito bom Muito bom Muito bom Muito divertido o mapa O link tá aí na descrição Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo Muito obrigado Tirei assistido até aqui Vamos ver o pagamento Se mesmo perdendo foi bom Se só quem ganhou, ganhou bem 3.500 É, os ganhadores devem ter tirado uns 7.000 ali, né? Acredito eu Não muito mais do que isso Até porque não encheu a sala Mas, muito divertido, velho Quer se divertir? Mapa de Halloween Palhaços, zumbis Assassinos Facadas Tiros Carros Atropelamentos Carros de polícia Pouca munição Link aí na descrição deste mapa E os caras que ganharam Ganharam 9.000 Até que é bom 1950 É de RP Pessoal, muito obrigado Tirei assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu